A flexibilização das medidas sanitárias de prevenção contra a Covid-19 é uma das preocupações da telespectadora Claudineia Salles, moradora do bairro Santana. Ela ligou para o jornal Cidade perguntando se essas medidas ainda têm validade para eventos como as tradicionais formaturas que acontecem no fim do ano. Quem responde é o médico Luiz Carlos Coelho. Claudineia, vale, o decreto está em vigor, não existe nenhuma disposição em contrário que nesse momento flexibilize as medidas de prevenção. Então, o uso de máscara tampando nariz e boca, a higiene das mãos, a tentativa de manter um distanciamento social de um metro ou mais, ela prevalece. Existe dentro do site da Prefeitura de Varginha os protocolos de eventos. Os promotores desses eventos têm que cumprir integralmente o protocolo sanitário que foi colocado lá e delegado pelo decreto de setembro, que é um decreto que vale até a virada do ano agora. Então, existe protocolo, existe a necessidade de manutenção das medidas de prevenção. Faça como a Claudineia. Participe do quadro Tira Dúvidas. A sua pergunta pode ajudar a esclarecer outras pessoas. Para isso, envie mensagem para tvprincesa.com.br ou ligue para 3690-2110 e 3690-2711.